Oi, eu sou o Prusci. E aí pessoal, beleza? Vou deixar pra vocês aqui mais um vídeo da nossa playlist, meus troféus. Minha última platina foi o LEGO Jurax World, Mundo dos Dinossauros. E também esse Asken de 2, não tem platina, mas ele consegue fazer 100%. Passem longe que é um jogo insuportavelmente difícil. Aqui no LEGO Jurax World é uma platina bem fácil, porém demorada. E é um jogo bem viciante. A maioria dos troféus é de coletar itens aí no mapa, não tem uma dificuldade extrema. Tem um troféu também de coletar 65 milhões de peças, mas é bem fácil porque tem como você comprar melhorias lá no centro de visitante. Pra poder aumentar a coletagem de suas moedas. Essa platina que foi a minha platina número 82, beleza? Então agora vamos para o próximo que eu vou ver se eu consigo platinar o Strandedip. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Aqui no canal tem vários vídeos aí pra ajudar vocês a pegar alguns troféus aí no Jurax World. Tá bom? Então é isso aí. Não esqueça de deixar o like e seguir o canal. Até o próximo vídeo. Valeu!